É isso aí galera, eu sou o Marcel, um instrutor de paraquedismo. Estamos quarta-feira, feriadão de sol aqui em Boituba na Queda Livre. E vamos fazer um salto do sol agora com a Camila. E aí Camila? Tudo bem? Conta pra gente aí, veio comemorar o dia das crianças. E aniversário. Ah, aniversário? Que legal! Primeira vez aqui em Boituba? Primeira vez. E da onde veio essa ideia maluca de se jogar no avião? Essa ideia maluca veio justamente porque eu tenho medo e dei a altura. Ah é? E aí eu falei, eu vou superar o meu medo e pular de paraquedas. E comemorar esse aniversário. Exatamente. Vamos lá? Vamos lá. Dem enough. Acerca vai, vai! Ai meu Deus! E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL